Criste é não chorar Sim, eu também chorei E não, não há nenhum remédio Pra curar essa dor Que ainda não passou Mas vai passar A dor que nos machucou E não, não há nenhum relógio Pra fazer voltar o tempo Oh, 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 oh Isso é não chorar Sim, eu também chorei E não, não há nenhum remédio Tem um relógio Pra fazer voltar o tempo Eu não suporto ver você sofrer Eu não gosto de fazer ninguém Querer arriscar o seu passado E o que passou, passou E o que marcou, ficou Se diferente eu fosse Será que eu teria sido amado Por você Por você Por você Por você Por você É bom pra você